Love, love Então Luisa, estamos aqui novamente falando da nossa nova linha Moda Praia e ressaltando sobre o tecido do nosso biquinho que são super leves, que é a base microfibra que tem uma secagem muito rápida então sabemos que o verão está aí bombando, precisamos de tecido leves e que sequem rápido e falando sobre a nossa modelagem, temos vários modelos modelos pra quem gosta mais cavadinho, com amarração lateral temos também os mais larguinhos também sobre a parte de cima, temos bojo pra quem quer dar aquele up e também temos o cortininha, pra quem quer fazer um broseado super marcado temos um produto super leve, que tem um caimento perfeito, se adapta a todos os modelos de cor e ele possui um tecido diferenciado, que é a base da microfibra e o elastano que é a mesma composição de nossa linha de lingerie então vai cair super bem, não vai ficar marcando, como sabemos que a escala se preocupa muito com isso sobre as cores e nossos biquínis, temos eles com estampas, que são super versáteis que é com a estampa pixel, que é a estampa do computador bem transada a estampa também tie-dye, que está super em gosto então essas estampas vêm agregadas a cores, que você pode fazer vários conjuntos super legais e convidando as nossas clientes que ainda não conhecem nossa linha Moda Praia que venham e aproveitar esse verão maravilhoso para ficarem super bonitas e não só agora no verão, continuando até o carnaval venham ficar produzidas e fazer o maior sucesso nesse carnaval Música Música